A patinagem de velocidade do marítimo voltou a dar frutos no passado fim de semana em Canelas, com Martim Vieira e Francisco Henriques a consagrarem-se campeões nacionais na vertente de pista do escalão de cadetes. Foi uma sensação ótima porque o trabalho que temos vindo a demonstrar está a dar frutos. Foi um sentimento de felicidade e de orgulho porque foi lá demonstrado todo o meu trabalho que tem sido feito ao longo desta minha época. Nós começamos já a preparar os atletas em plena pandemia. Quando soubemos que esta competição ia acontecer, foi agora que a retoma dos campeonatos nacionais, que foi esta semana e há duas semanas atrás, começamos a treinar mais intensamente no estádio, que foi quando também foi permitido pelo governo regional treinarmos presencialmente. A preparação da prova foi feita no estádio do Marítimo e na pista do Feial, sempre com as condicionantes que a pandemia trouxe para a modalidade que acabou por perder alguns atletas nos últimos meses. Os treinos eram à base dos treinos online, no Teams e no Zoom, e isso desmotiva um bocadinho as crianças e é difícil às vezes manter o interesse deles porque eram treinos a pé, não havia o calçado dos patins e eles muitas vezes vêm para esta modalidade exatamente por causa dos patins, por ser uma coisa diferente, ser uma adrenalina, andar sobre as rodas. E a grande dificuldade durante a pandemia acho que foi essa, cativar as crianças a continuarem connosco na modalidade. Os mais recentes campeões nacionais já têm em mente as próximas metas a alcançar, com Francisca a ter recebido uma boa notícia durante esta semana, ao ser chamada para o estágio preparatório da seleção. O meu objetivo neste momento é ser convocada para o estágio pré-europeu e quem sabe para o europeu mesmo. E os outros objetivos passam por ajudar mais a minha equipa nas outras provas em que eu posso lá estar presente, com mais as minhas colegas de equipa. A curto prazo é voltar a ganhar o título nacional em estrada e a longo prazo é representar a seleção nacional num campeonato europeu ou mundial. Francisca Henriques irá integrar entre os dias 28 e 30 de maio no norte de Portugal Continental o estágio que será orientado pelos selecionadores Alípio Silva e Gonçalo Matos. O que é 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 o que O que é isso?